Fala galera e vamos então para o nosso segundo vídeo da série de vídeos aí que a gente tá falando como um carro de Fórmula 1 funciona hoje a gente vai estar falando especificamente da suspensão lembrando que esse vídeo não necessariamente é o que são todos os carros de Fórmula 1 né cada um tem uma estratégia interna então é mais para ter uma noção geral mas é um vídeo muito bacana e vamos acompanhar um pouco da parte da suspensão suspensão dianteira traseira e vou falar também das mudanças que vão acontecer para esse ano que vai mudar bastante você tem basicamente o wish bônus que seria o americano chama de wish bônus que aquele osso do do frango que quando você quebra e vai o pedacinho junto lá é um jogo da sorte que eles fazem e acabou como tem o mesmo formato é que são no Brasil conhecido como os triângulos então você tem o triângulo de cima o triângulo de baixo e você tem no caso aqui o push rod é interessante desse vídeo que eles vão mostrar tanto push rod como pulo rod são duas opções que você tem de fazer a suspensão em qualquer tipo de fórmula e a gente vai mostrar as diferenças entre um e outro então lembrando que a suspensão né nesse caso ela sempre funciona visando a esse movimento só do carro suspensão independente então no caso você tem a forma de fixação que é direto no monocoque a gente explicou a parte de trás um pouco mais rígida através de rolamentos esféricos que vai ligado também diretamente no câmbio ali na carcaça e daí você tem os dois tipos de suspensão você tem vamos ver se tem uma imagem melhor aqui o pulo rod eles fizeram um exemplo no mesmo carro usando um sistema de pulo rod atrás e um sistema de push rod na frente base basicamente ele se fala por si só né você tem essa barra aqui e você vê a parte de amortecedor toda para cima então o o o o push rod ele seria mais convencional que é conforme você aperta para baixo o carro a sua visita sua visita aqui ó você vê essa barra ao contrário de baixo né de baixo para cima o pulo rod que ele queria a que ele faz o papel inverso na prática isso não muda muito por exemplo um exemplo que aconteceu comigo na época da fórmula indy a da lara lançou um carro com pulo rod na frente porque justamente para tirar todo esse aparato que tem aqui no sistema jogar para baixo com isso ele conseguiu abaixar a frente do carro e fazer uma parte aerodinâmica é mais eficiente então às vezes está muito mais ligado ao sistema aerodinâmico do carro do que de fato a suspensão eles vem eles escolhe o sistema que é melhor para a parte aerodinâmica então você vê o pulo rod vindo ao contrário né e a gente entrando para a suspensão traseira então como é que funciona a base de uma suspensão traseira né colocando que esse é o pulo rod ele né ele que passa a pressão para o rocker que é o chamado esse rocker aqui ele que faz ele desmultiplica né como se fosse um balanço que faz que assim que é o link do pulo rod aperta né o o o rocker ele empurra o amortecedor que nesse caso tá deitado dessa forma eu lembro falando desse rocker uma história bacana da época também da fórmula indy que as equipes né o mecânico sai de equipe para equipe no caso da fórmula indy você tem um meio básico para o mecânico não passar a mola vamos para até uma mola de 1000 1500 eu peguei sair daquela equipe levei eles escondiam a fórmula desse rocker que a desmultiplicação da suspensão então mecânico ou engenheiro podia até sair de um lado de uma equipe para outra mas eram poucas as pessoas da equipe que sabiam de fato qual que era a desmultiplicação desse desse rocker aí você vê que interessante no carro de fórmula 1 você não vê mola você não vê a mola aspirar eles sempre pensam em tirar o máximo de peso possível eles colocam essa barra de torção que funciona como uma mola só que como ela tá numa angulação diferente você não tem o efeito da mola desse jeito mas conforme você realmente é o nome dela diz né ela torce e flexiona então diferente do que a gente tá acostumado no carro de fórmula 1 a gente não vê aquelas molas espirais né que a gente tá acostumado a ver nos carros passos tradicionais até de competição mas você tem uma barra de torção que o nome dela diz né conforme aplicada a força nela esse é nessa essa barra é torcida e ela faz um papel de vai e volta como se fosse de uma mola espiral que a gente tá acostumado a ver então você vê que ela ela torce conforme né a parte da roda tem um efeito para cima ou para baixo e você tem depois a barra de torção né isso aqui é bem tradicional né nos carros que a gente tem de corrida qualquer carro suspensão independente você tem a barra de torção que liga de um lado para o outro outra coisa que nada já tá muito tradicional e que tem é na fórmula 1 isso aqui vai ser banido para esse ano né eles querem deixar a suspensão mais simples e aqui que tinha uns pulos do gato aí da Mercedes que foi falar a gente vai falar um pouquinho disso esse que eles chamam de Hill Springs ele controla a suspensão tá vendo as duas rodas indo para cima e para baixo o que que faz isso aqui a altura do carro de fórmula 1 como a gente falou lembra do reiki que vem lá da pressão aerodinâmica é que é muito importante na fórmula 1 vê muita parte aerodinâmica do carro da altura é muito importante no carro de fórmula 1 o engenheiro conseguir deixar a altura ideal do carro o que que eles fizeram né lembrando quando a através desse Hill Springs aqui ele só funciona ele afunda o carro ele deixa o carro afundar conforme as duas rodas ele só trabalha nessa na vertical e o grande pulo do gato aqui que falam né que dizem porque isso aqui é uma coisa que a gente nunca viu que a Mercedes conseguiu você vê que ele tem um sisteminha aqui quer dizer não você tem a suspensão independente que daí trabalha aquela que a gente falou e essas nesse caso aqui ele colocou essas são como se fosse arruelas é que também trabalha como molas então é são arruelas nesse formato a côncava assim então você coloca uma arruela contra outra você cria aqui uma ele flexiona e funciona como uma mola você quer mais dura você coloca as molas as arruelas ao contrário ou você adiciona mais arruelas e vai mexendo na dureza desse Hill Springs que é para deixar o carro não abaixar tanto ou abaixar o quanto que o engenheiro quiser onde é que tá o pulo do gato hoje em dia poucas outras equipes usam esse sistema de mola eles usam um sistema ou hidráulico ou mesmo pneumático aonde eles controla através de uma válvula como se fosse um amortecedor a hora da suspensão traseira cair e porque que eles querem que a suspensão abaixo quando você para por dois motivos quando a suspensão a suspensão traseira chega lá embaixo se tira a asa traseira se tira ângulo da asa traseira e você faz o assoalho do carro estou lá com a passagem do ar lembra aquela passagem do rei que a gente falou que o ar vem crescendo se você vai abaixando o carro ele descobriram que quando chega uma determinada altura muito baixa cria uma confusão naquele ar ali debaixo do carro e deixa de funcionar como uma asa ele estola e o carro ganha muita velocidade só que obviamente você tem que fazer isso só na linha reta é como se fosse um DRS para ativar e o carro andar bastante se isso acontecer na curva o carro não é o piloto vai perder o controle então os engenheiros eles escolhem a que momento fazer essa suspensão abaixar né então vamos por uma eles pegam uma referência de uma de uma curva de alta velocidade um sei lá interlagos vão pegar o de repente mergulho laranja mergulho nem tanto porque já é fácil para embaixo mas o laranja que velocidade ele sai de lá 270 por hora é a curva mais de alta depois dessa velocidade a gente quer que a traseira a história né ela venha para baixo aí eles fazem essa regulagem ou deixa o ar passar pela válvula de alívio ou deixa o fluido né de de se for no caso hidráulica passar e daí a suspensão abaixa isso aí muito alguns vídeos específicos mostram é a gente a gente tá falando de um centímetro e meio a dois é muita coisa que de repente do nada a suspensão inteira cai e eles querem tirar isso do ano que vem justamente para deixar uma fórmula um mais simples né e que todo mundo fique o mais próximo possível levando em conta né que eles acabaram levando isso por um lado super complexo e difícil de cada equipe organizar bom indo para suspensão dianteira mais ou menos o mesmo formato só que lembrando né que a gente tem nesse sistema é o push rod então você vê todo a parte para cima aí a gente tem os braços suspensão eles chamam de tow link que é justamente o que você faz a convergência do carro né a coluna de direção e que é ligada diretamente lá no volante né a barra aqui com a coluna e esse estou limpo atrás a gente também tem esse mesmo sistema de barra de direção só que obviamente ela ela não pode ser é guiada ela é mais para você também poder fazer a convergência dos carros lembrando que a gente tem também essas amarras na suspensão que são é um polímero material super resistente para evitar né se ver como ele é amarrado nas suspensões hoje em dia eles têm são dois pontos de fixação eles chamam de zailon material super resistente que é para quando tem uma batida essa roda não sai voando né a roda tudo que tiver aqui disco de freio que é um peso grande ele acaba ficando amarrado no carro e lembrando que toda a suspensão né os triângulos tudo que a gente fala aqui nas categorias de base elas são em ferro eles são em carbono justamente para você poder fazer o do formato né do formato que eles quiserem uma questão aerodinâmica e é isso aí a gente acaba aqui o nosso vídeo na parte de suspensão e o próximo da semana que vem a gente vai falar dos freios um abraço e aí